Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu trago pra vocês um jogo que lembra muito Minecraft. Lembra Minecraft com um mod. Ele lembra muito, galera, o Terra Firma, cara. Exatamente, velho. É, tá. Ele é igualzinho, igualzinho o Mine com o Terra Firma, cara. Pra quem, como eu, nunca jogou o Terra Firma, mas morre de vontade de jogar até hoje, e o Terra Firma foi descontinuado, se você não sabe, esse jogo aqui é uma tremenda oportunidade, né, velho? O jogo tá aí, Early Access, certo? Eu entrei em contato com os desenvolvedores, os caras me deram uma chave pra jogar, certo? E deram mais uma, uma segunda chave pra sortear. Ah, eu vou tá sorteando na live, tá? Então, lá na StreamCraft, de terça às sexta, às sete horas da noite. Não sei qual vai ser a live que eu vou sortear. Aparece lá, se você quiser jogar esse game aqui, cara. Vou tá sorteando a conta. Acho que é uma conta que você pode fazer. É que nem Minecraft, tem a conta, certo? E cola lá, cola lá. Aqui, tô colhendo, né? Cola lá pra você, se você quiser ganhar uma conta desse jogo aqui, galera, certo? Então, bora lá. O que que se trata o Vintage History? É exatamente isso que eu falei, cara. Ele é um jogo muito similar ao Minecraft, usando o Terra Firma. Eu nunca joguei Terra Firma, tá? Eu sempre quis, mas nunca joguei. Porque sempre falaram que é muito difícil. Então, eu evitei jogar sozinho e tal. Sempre falaram isso pra mim. Secar uns gravetinhos. Então, eu nunca joguei. Sempre evitei. Mas, sempre tive vontade. Vontade não faltou. Vamos ver. Esse jogo aqui, eu sei que ele tem uma wiki. Que ainda tá em produção. Assim como o jogo também é. O jogo tá em produção, certo? Deixa eu mostrar pra vocês o meu bonequinho. A única coisa que eu não gostei desse jogo. Santo Deus! Que boneco feio da desgrama é esse, cara? E é uma menina ainda, cara. Meu Deus! Só isso que eu não gostei. Boneca muito feio. E a jogabilidade é um pouco mole também. Mas isso é de boa. Acho que dá pra mexer no menu. O jogo é muito legal, muito interessante. Tem esse visual velho do Terra Firma. As galinhazinhas que bonitinhas. Olha o espintinho. Calma aí, amiguinha. Vai se afogar, galo. Olha o galo doido. A gente tem alguma coisa ali, velho. Tá. Eu acho que apertando o H, a gente tem, exato, as receitas. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Duas horas depois. Meu Deus! É sério que pra fazer o craft é assim? Meu amigo! O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. Santa Bárbara do Oeste, velho do céu. É isso aí mesmo? Pra fazer um achado. Putz grilo, velho. Caraca, que difícil esse jogo, mano. Meu Deus! Isso aqui não quebra nunca. Cara. Não vai dropar a pedra. Acabou o machado! E dropou uma... Santo Deus! O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu não tô botando fé no que tá acontecendo aqui. Que jogo terrível, cara. Pra que dificultar as coisas? Ó. Ele tem aqui nessa caverna. Caraca, velho. Joga da hora, mas cara, é difícil, hein? Quilo. Olha, ele é uma cachoeira mesmo. Nossa, que bonita, cara. E mais louco que a do Minecraft, cara. Olha o barulho de cachoeira, velho. Que legal. É legal o sistema. A gente tá meio que esculpindo a peça, sabe? É bem interessante. Só que é difícil, né? Fazer um negócio desse aqui no meio do nada, mano. Se eu consigo botar esse aqui aqui. E aqui fazer outra fer... Ops. Fazer outra ferramenta. Ah, fez uma lança. Uma lança. É isso mesmo, Arnaldo? E aqui vai fazer uma pá, né? É isso mesmo. Nuggets. Hum. Comer aqui uma frutinha. Esse jogo aqui tá bem no começo ainda, galera. Não sei se... É... Vocês gostariam de ver mais dele, né? Vou ficar aqui não. Vou pegar minha tocha e vou sair fora. Bom, vamos lá. Vou pegar minha tocha aqui. Vou deixar aquela madeira ali. Eu queria saber do meu inventário. O que é que tem no inventário, velho? Não tem. Aqui, ó. Tá aqui no C. Inventário do boneco. Nossa senhora. Olha o tanto de coisa que tem. Ixi, velho. Sentar. Se a gente pode sentar. Ah, que legal, cara. Tem um inventário. Um inventário do backpack. Não. Não tem, cara. Deixa eu ver como que faz a backpack. Puro, velho. Backpack da hora. Tá vendo? Esse jogo tem mochila. Minecraft não tem mochila. Minecraft até hoje não tem mochila, velho. Qual o sentido disso? Faz um jogo que não tem mochila. Não tem como carregar os itens. Bastante. Noitão mesmo que eu sei que não tem bicho. Só vai ter bicho daqui a três dias. Tá. Beleza. É, o jogo é legal, galera. O jogo não é ruim, não. O jogo é bom. Só que é difícil pra caramba, velho. Tem que aprender muita coisa, cara. Decorar as receitas. Não sei o que é isso aqui, mas... Eu acho que eu não tô pegando mais item, não, cara. Eu acho que eu já tô cheio de item. Eu acho que eu já tô cheio de item. Então, ó. Já está clareando. Aqui deu a nossa primeira noite. Certo? E é isso, galera. Ó. A gente conseguiu aqui ver um pouquinho desse jogo. Eu não sei. Eu não tenho tanto conhecimento de terra firma craft. Certo? Mas eu sempre quis jogar. Então, pode estar aí uma oportunidade da gente ir jogando esse game que é novo, mas é muito similar. Olha que legal. Nossa. Olha que legal o que a gente descobriu aqui. Que bioma maneiro. Parece um deserto, mas... Tá, tá amanhecendo. É um deserto ou é um negócio congelado, velho? Acho que é neve isso aqui, hein, velho? É neve, é neve. Não é areia, não. É neve. Caramba. Que terreno maluco, né? Parecia um deserto. Agora virou neve, mano. Olha que legal, galera. Eu gostei do jogo. Galera, diga aí se vocês gostaram. Deixa aquele gostei aí, galera. E diga aí no comentário se vocês quiserem mais. Nossa, raposinha. Raposinha. Vem aqui, raposa. Olha a raposinha que bonitinha. Olha as coisas. Olha aí, ela sobe as coisas tudo. Que bonitinha. Olha pra mim. Olha pra mim, raposinha. Ela não olha, ela não encara. Ela fica com a cabeça dentro da pedra. Tá bom. Galera, esse foi um vídeo só pra mostrar pra vocês desse novo jogo, tá? Promissor pra caramba que tá pra sair. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio de uma conta, tá? Lá na StreamCraft. Fala lá na live terça às sexta, às sete horas da noite, pra vocês concorrerem. Vai que ganha, né? Mas a gente já pode até jogar junto, talvez, né? Ah, pega. Não pega mais esse aqui, não? Pedrinha, pedrinha. Pelo visto, não pega. Ah, agora pegou. Esse aqui também dá pra fazer coisas. Aqui, ó. Tá vendo? Plint. Arrowred. Shovel. Knife. Dá pra fazer um monte de coisa aqui, mas não vou fazer, não. E é isso aí, galera. Se você tem dicas ou alguma coisa com comentário pra fazer aí sobre esse jogo, se você quiser mais, coloca a hashtag quero mais, certo? Pra você ganhar um coraçãozinho do House. E mostrar pra mim que vocês querem uma série, talvez, desse game ou talvez até mesmo do Terra Firma. Por que não? Certo? Esse é o Vintage History. Muito bom. Já que o Terra Firma não é atualizado pro Minecraft mais novo, os caras estão fazendo aí um game baseado nele. É a única coisa que dá pra falar desse jogo por enquanto, tá? Ele é bem legal, bem promissor. E parece que tem futuro, cara. Se for igual o Terra Firma não tem futuro, porque o Terra Firma foi abandonado. Né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu gostei. Clica no like, que é muito importante. Olha a borboleta, que bonitinha. Olha que bonitinha. Certo? Deixa o seu gostei. É muito importante, galera. Vejo vocês. Digam aí se vocês querem mais, tá? Se vocês querem mais Vintage History. Vocês querem um avanço no jogo. Aí eu vou ter que me aprofundar mais, vou ter que estudar melhor ele. Tem um bicho aqui. Cadê a galinha? Olha ali. Olha o viadinho. Que legal. Que bonito. Esse aqui é um carneiro, né? Olha que legal. Certo? Então digam aí, galera. Digam aí se vocês querem mais vídeos desse game. Diga aí nos comentários. Coloca a hashtag quero mais. Pra ganhar um coraçãozinho. E digam aí se você também já jogou Terra Firma Craft. Pra falar pra mim as dicas de como sobreviver. É muito parecido, tá? E é nóis. Deixa o seu gostei. Vejo vocês no próximo vídeo. Vou parar de andar. Porque se não, com outra vez que eu ando, eu vejo mais novidade. Agora eu achei bambu, ó. Aqui da hora. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica no gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Vejo vocês no próximo vídeo.